Quem chega agora trazendo novidades da cultura é Lucas Tassiano. Olá Lucas, qual é a novidade? Olá Leandro, os museus de Campina Grande funcionam em horário diferenciado para receber campinenses e turistas nesse mês de junho. Com entrada gratuita, o museu histórico funciona de terça a sexta, das 8 às 14 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas. Já o Museu do Algodão, o funcionamento é diferenciado. De terça a quinta-feira, das 8 às 12 horas. Sexta e sábado, no período da manhã e tarde, é das 8 às 12 horas, e das 13 às 16 horas. E no domingo é das 8 às 12 horas. E fica essa dica para visitação. Eu volto com você Leandro.